Eu sou uma pessoa muito apaixonada. Todas essas músicas que vocês ouvem são cartas que eu só musiquei. Todas elas, eu não só tirei nomes. Eu não cantava pra minha família, mesmo minha família sendo de músicos, porque eu tinha muita vergonha. Então, acho que se colocar de uma forma assim tão aberta, tão rasgada, foi a forma que eu achei, assim, pra me exorcizar mesmo. Então, as músicas foram vindo, essas cartas foram acontecendo, se costurando na minha cabeça. Os outros amores foram chegando, outras coisas vieram, eu fui escrevendo outras coisas. E é isso, acho que enquanto eu amo, eu vou estar escrevendo. Começou a acontecer muito natural, sabe? Desde o primeiro vídeo. A gente lançou Luiz do Brasil e aí na segunda semana o país que mais ouvia a gente era a Polônia. Gente, da onde? Como assim? Como assim esse estouro? Quando a gente acaba o show, a gente vai dar abraço no pessoal. E o pessoal fala, eu nunca me senti tão tocado com uma música como eu não me sinto com a música de vocês. Então, uma pessoa chegar e falar isso pra você, que o que você escreveu é tão importante pra ela, sendo que quando você escreveu era uma coisa só sua, é muito doido. Eu acho que eu preciso ouvir todo dia um pouquinho de Jetta James na minha vida. E que ela canta a música em uns pedaços sem microfone. E você vê que a voz dela toma o espaço todo, assim, que ela domina tudo só com o sentimento dela e com um olhar fixo, assim, nas pessoas. Eu acho que é muita resistência. É um movimento de resistência intensa, de se colocar cada vez mais, cada vez que vem o preconceito por ser negro, por ser gay, por ser pobre, a gente se coloca. Eu sou um menino negro de Araraquara, de filho de mãe solteira que o pai não criou, gay, pobre, estudante, escola pública, a vida toda. E eu quero naturalidade nisso. Eu não quero que seja uma coisa tão manjada, tão feita, tão construída. Eu quero que seja natural. Acho que esse é o meu maior objetivo em relação à música, em relação ao que eu escrevo e ao que eu canto, assim. Ser próximo e ser de verdade com todo mundo.